E em Valadares também tem promoção e descontos. É a Black Weekend, o evento que acontece até domingo na região da Ibituruna. O repórter Miguel Braz esteve lá e traz as informações. Aquecer as vendas com descontos é um dos objetivos da primeira edição da Black Weekend, realizado na região da Ibituruna. O público tem até domingo para visitar a feira e comprar os produtos. A proposta do evento é atender justamente o público que fica depois da ponte. O outro lado da cidade foi o convite que a gente recebeu dos próprios moradores e também dos comerciantes locais para que a gente viesse realizar um projeto que a gente já tinha feito de sucesso no centro, agora concentrado aqui na região da Ibituruna. A gente espera em torno de 10 mil pessoas nos três dias de evento. De acordo com os organizadores, são 25 empresas de vários segmentos que participam da feira. O otimismo é a palavra-chave dos lojistas. Amanhã e depois eu tenho certeza. Como eu te disse, eu participei da outra vez, sábado e domingo foi assim fenomenal. E eu espero que dessa vez não seja diferente. No mês da Black Friday, muitos empresários já usam estratégias para fisgar os clientes lançando promoções. A exemplo, da Esquenta Black Friday. Doze empresas ocupam este espaço no bairro Lagoa Santa, em Valadares, até amanhã. Eles pretendem vender todos os produtos. A Jaqueline participa do evento pela segunda vez e diz que o movimento no local começou como esperava. Ontem nós começamos assim, pactados, né? Que a gente nem esperava. Tinha fila de pessoas aqui esperando, até porque as pessoas conhecem as marcas que estão aqui. Divulgamos, mostramos o que a gente ia trazer e ficou lotado o dia inteiro. Ontem nós trabalhamos, gente, sem horário de almoço, de nove até quase dez da noite. De nove da manhã, quase dez da noite. Sucesso total. Estamos muito gratos e esperando, né? Quem não veio ainda, apareceu. E a gente aí, ó, o Esquenta Black Friday vai até às nove da noite dessa sexta-feira. Amanhã o evento acontece de nove da manhã às três da tarde. O espaço está situado na Avenida José Ivaí Ferreira Matos, número 1172, no bairro Lagoa Santa. Já a Black Week é realizada em um clube particular no bairro Elvamar. Os interessados têm até domingo aí para conhecer a feira. Que muito bom, viu? Parabéns a todos aí.